Opa meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus, pra quem não me conhece, eu sou Nadir Araújo Aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual Também trocamos ideias sobre as tretas do mundo gospel E você pode participar aqui deste canal enviando a tua história, teu relato, tua experiência vivida Para o nadiraraújo.com ou por carta pela caixa postal 031 755500000 Lembrando da tarefinha de casa, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Curta, compartilhe, comente, faça todo barulho aqui Para que o Youtube envie para vocês as notificações de tudo que ocorre por aqui Hoje nós teremos uma notícia que ela foi indicação de Jéssica Santos E é mais uma notícia daquelas que a gente fica tentando entender O que se passa na cabeça daquele povo, das bandas de lá mais pra lá, sabe? Porque por mais que aqui no Brasil também haja violência, né? A gente não pode esconder isso Mas certos episódios naqueles mundos pra lá Deixam a gente meio assim, mas a gente só que se passa na cabeça desse povo, né? Temos aqui mais um crime de honra, tá? E lá no Paquistão, né? O Paquistão tá em alta nesse negócio de crime de honra E o marido matou a esposa apedrada Matou a esposa apedrada Tá aí a esposa E bora ver o que foi que aconteceu Um paquistanês foi preso após ter apedrejado a esposa até a morte A mulher, identificada apenas como Guazirã, veio a óbito aos 24 anos O corpo foi encontrado à beira de uma estrada em um estado desfigurado O pai da vítima havia informado que a filha teria sofrido um acidente No entanto, ele mudou o depoimento à polícia e imputou o crime ao genro Que teria tirado a vida da moça com a ajuda do irmão E ambos foram presos Ou seja, o pai sabia, né? Da veracidade dos fatos E a princípio tentou ainda passar pano pro genro, né? Ele sabia que o genro tinha tirado a vida da filha Mas aí não, falou que a filha tinha sofrido um acidente O próprio pai da menina, passando o ano De acordo com a imprensa do Paquistão O suspeito e a mulher teriam discutido Sobre o Atasata Que é a forma de casamento que envolve uma troca recíproca De cônjuges entre duas famílias O Atasata consiste no casamento de um irmão e uma irmã De uma família com outro casal de irmãos de outra família É, como se não bastasse esse negócio de casamento arranjado Ainda tem um arranjado ou duas arranjadas, né? Dois casais irmãos que casam entre si Ainda tem essa Em um vídeo postado pelo advogado O pai de Wazira chora sobre o túmulo da filha Áreas rurais, tribais e feudais de Paquistão Se tornaram campos de matança de mulheres Disse ele, segundo o Daily Star Desde 2016, a legislação paquistanesa sofreu alteração Para impedir a impunidade dos que cometem crimes de honra Antes, aos assassinos era dado o direito de andar livre Caso fossem perdoados pelos membros da família da vítima Eu até lembro que eu postei uma notícia De crime de honra também Lá do Paquistão, semana passada E aí eu comentei, eu falei alguma coisa do tipo assim Ah, mas a mulher não sabe que lá no país já era assim Então foi o caso da moça que tirou uma foto com um homem lá E aí o marido viu e por conta da foto com um homem estranho Ela perdeu a vida E aí no vídeo eu falei Ah, mas ela não sabe que no país já era assim Porque ela vai tirar foto com um homem estranho Aí alguém botou lá nos comentários Ah, quer dizer que a mulher é a culpada Não, eu não falei que a mulher é a culpada Mas, porém, contudo, no entanto Se ela sabe que no país dela tem No país dela Apesar que a lei não Não concorda com isso aqui, tá? Só deixando bem claro que existe uma lei que é de conta com isso aqui Mas lá nos lugares mais distantes Nos lugares mais tradicionais do Paquistão Embora a lei não concorda com isso aqui Há famílias que fazem E acabou, tá? Então, se a mulher sabia que no país dela Existe isso aqui Que no país dela existe a possibilidade De ela perder a vida por conta do crime de honra Então, minha gente A mulher tem que ser sábia, tá? Ela tem que ser sábia E ela tem que cortar um tracejado Porque não adianta ela querer dar um Independente porque ela pode perder a vida E tá aqui As estatísticas lá no Paquistão Estão aí pra esfregar a cara de qualquer um asfalto Não é que a mulher é culpada de nada Claro que não Óbvio que não Mas se ela sabe que no país dela funciona assim Se ela sabe, no caso da outra lá Que ela tirou foto com um homem Que não era da família Enfim Segundo a cultura que ela estava inserida Ela, como mulher casada Ela, como mulher casada Não era normal Não era aceitável Não era comum Ela tirou foto com um homem Que não fosse marido dela Ela não sabia disso, não? Então, por que ela foi tirar foto com um homem Que não era marido dela? Então, minha gente Paciência Paciência Se ela não pode mudar as regras da cultura Então que se adeque a elas Porque, do contrário Ela perdeu a vida Né? Ela perdeu a vida Ela assumiu o risco De tirar uma foto com um homem Que não era da família dela E ela sabia Que isso poderia dar problema Mas, ainda assim Ela assumiu o risco E perdeu a vida Então, quando eu falei isso Não estou dizendo Ah, ela foi culpada pela morte Ela sabia da realidade Onde ela estava inserida Porque uma coisa É eu fazer parte de uma realidade Que tem coisas que eu discordo E eu vou contra aquelas coisas Mas eu tenho minha margem de segurança Eu sei que eu ir contra aquilo ali Não vai me fazer Não vai me causar dano Eu não vou perder minha vida Eu não vou me machucar Por conta daquilo ali Agora, se eu souber Que se eu ir contra aquilo ali Vai me prejudicar Eu vou, é Se me diga, eu vou Por exemplo Aqui na minha cidade Tem algumas áreas Que são perigosas Tá? O perigo lá É eminente Aí eu Vou fazer o que Andando Numa área daquela Eu vou fazer o que lá Se eu sei que o perigo está ali Aí se eu Banco uma de corajosa De mulher maravilha E vou nessas áreas E depois eu amanheço Com a boca cheia de formiga Né? A culpa vai ser de quem? Vai ser minha Porque eu sabia o risco Então, é o caso Dessas questões aqui Desses crimes de honra Claro que eu sei Que não é fácil Tu não querer casar Com uma pessoa Tu ter que casar Porque a tua família Diz que tu tem que casar Porque a tradição Diz que tu tem que casar Porque a cultura Diz que tu tem que casar Só que tu tem que parar E pensar o seguinte Beleza Eu não quero casar Com o Francisco Mas se eu não casar Com o Francisco Eu posso morrer Então entre morrer E casar com o Francisco Vamos embora Casar com o Francisco E ao longo da vida Bora ver Se dá pra fazer alguma coisa Pra arrumar aquilo ali Tá? Bom Essa é a minha opinião E outra coisa Eu também sei Que uma coisa É eu opinar Aqui no conforto Da minha cultura brasileira Né? Uma coisa é isso E outra coisa São essas mulheres Que estão vivendo Essa opressão Da cultura em que Elas estão inseridas Tá? Então pra mim É muito fácil Opinar Só que eu não tô Lá na pele delas Tem isso também Mas falando de forma Sensata A questão é essa Se eu não posso mudar A minha realidade Tendo a margem De segurança Que eu vou estar bem Eu tenho que me adequar A ela Né? E vocês? O que vocês acham disso aí? Vamos pros comentários Nos veremos lá E no vídeo de amanhã Tchau, tchau